Fala fumei, tá tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. E aí, como é que você tá? Você tá bem? Comenta aqui pra mim, que eu quero saber se você tá bem, porra. Não vou saber se você tá bem, se você não falar nada. Vamos lá. Hoje eu vou fazer um vídeo, mais um mix para nós, que com certeza que vai ficar, ó, um elm, para nós fumar da hora aqui. Hoje eu vou estar usando o alumínio Predator, meu garfinho da EBS, o carvão da Startnow, o pratinho da Lali Dragon, com o Empire novamente, com a piteira de silicone. Pegador da Malik, mangueira da Triton. Hoje eu vou estar aqui com o Ilustre Roche OHTR-1. Que nem eu falei num vídeo aí, da semana passada, na quarta-feira, tanto vídeo gravando que eu não sei mais nem qual vídeo que é, que eu falei que eu só fumo, eu só uso o OHTR-1 com essência boa. Só que dessa vez, não quer dizer que não é boa, é boa, porém, eu não sei se vai ficar bom esse mix, espero que fique. Eu vou fazer a mistura da Jungle Jungle da Dahlia, que ela é Four Seasons. O que é Four Seasons? Laranja, toranja, limão siciliano e limão tai chi, que é o limão verde. E eu vou estar misturando com a pepino com menta da Masaya. É a Zaragata com a Dahlia Jungle Jungle. Fechou? Bora pra montagem desse roche! Quem não sabe como montar, o card vai estar aqui em cima pra vocês, fechou? O card vai estar aqui em cima, pra vocês aprenderem a mexer com esse rochezinho aqui, com esse rochezinho, ó, ué, 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 ué. Tira a cubinha, põe aqui em cima, pega as essências, joga tudo em cima, assim, ó. Fecha com o alumínio, acabou, e fuma, se não quiser não fuma, mentira. Falei bosta agora. Na verdade, eu não vou fazer aquele mix que eu faço, que é três partes pra cada essência. Eu vou colocar aqui uma quantia de essência, vou dar aquela misturada da hora e... Pegou aqui, ó, dá aquela misturada básica de leve, pra não dar ruim, né? Pra dar aquela misturada mesmo no sabor. Eu vou estar misturando uma essência vermelha com a essência caramelo. Caramelo é aquela essência amarela, toda a manda já sabe, não sei nem porque eu tô explicando. Se não souber também, vem com nós. Tá certo que a dalha, mesmo com a mazaya fazendo os novos fumos, que são mais resistentes, não são mais resistentes que a dalha ainda, entendeu? Então, mesmo assim, eu vou acabar misturando. Misturando assim vai queimar tudo uniformemente, não vai ser uma primeira e depois a outra. Igual eu faria normalmente, que seria forrar com a zaragata, em qualquer outro hot normal, eu iria forrar com a zaragata e em cima colocar a dalha. Ou ia fazer três partes de cada. Então, eu prefiro fazer assim no R1, porque no R1 eu não consigo explicar como é que esse negócio vem com tanto gosto bom. Porque ele vem de um jeito que você fica tipo... Porque o negócio é muito, muito bom mesmo, de verdade. O Roche R1... Fure na lateral. Pronto, aqui ó. O Roche Montadino. Vou descer muito ele, que senão a curva vai chacoalhar pra colocar até lado. E como eu expliquei pra todos, fura somente o meio, porque se for a lateral vai ser como se fosse o pino central e você vai sentir mais o gosto do carvão do quê? Da essência. Isso mesmo, pessoal. Muito bom, muito bom você estar interagindo aqui comigo. É estranho porque não tem ninguém interagindo comigo. Credo. Vamos dar aquela experimentada aqui nesse mix. Vamos ver se ele ficou... Se eu pudesse, você estava tudo aqui agora, aqui ó, pra fumar junto comigo. Porque provavelmente vai ficar muito bom. Porque limão com pepino, rapaz... Vamos lá. Não sei o que senti. De verdade. É meu senhor. Eu tô passada. Irmãozinho. De verdade. Recomendo a todos a fazer esse mix. Todas as lojas parceiras que estão aqui embaixo na descrição têm essa essência em estoque. Meu irmãozinho. Delícia, delícia. Misturando assim, dá pra você sentir ali, ó. O pepino bem fraquinho, bem fraquinho ali, ó. Com aquela mentinha dele. Mas a Four Seasons da Jungle Jungle, que vem como assim, ó. Um soco na cara. E é muito boa. De verdade. Recomendo a todos. Todos que fizer esse mix, manda lá pra mim no Instagram. Posta lá no Stories e me marca que eu vou estar vendo, tá bom? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Se inscrever no canal, comentar e dar o likezão top aqui embaixo, fechou? Não esqueçam disso. E muito obrigado. Até a próxima e... E... E aí E aí E aí E aí